A Xandoca soltou o Felipe Martins e soltou o outro rapaz, o Vasques. Porque o que eles estão observando no Nicolas Maduro, eles estão confundindo com o Alexandre Maduro. Eles não sabem mais se é o Nicolas Maduro ou o Alexandre Maduro. Eles estão confundindo as coisas, as coisas estão muito semelhantes. Então isso é um absurdo. Vamos continuar a lutar e mostrar, mostrar para todo mundo o que está acontecendo na Brasuela. Vamos mostrar o que acontece no Brasil, acontece na Venezuela e vice-versa. Vamos mostrar ao mundo. O federal formou maioria e condenou o primeiro réu dos atos do 8 de janeiro. A maioria delas passaram meses nas prisões da Papuda e da Colmeia, sem sequer ter uma acusação formal apresentada. Colocados em liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica, esses brasileiros viram suas vidas desmoronar, seus trabalhos perdidos, seus negócios ruins. Muitos foram condenados a 17 anos de prisão, uma pena muito mais elevada do que a de outros crimes comuns, em processos viciados por ilegalidades e abusos, por exemplo, não tendo direito a ampla defesa, acesso às provas ou recursos a cortes superiores. A perspectiva era voltar na prisão em breve, e muitos preferiram deixar o Brasil e pediram asilo na Argentina, se tornando os primeiros exilados políticos brasileiros em 45 anos. Pessoal, isso aqui é muito triste, né? Primeiros políticos asilados. Nós temos vários asilados políticos no Brasil. Vários, vários. O número cresce cada vez mais. E é por isso que eu digo a vocês que a Xandoca soltou o Felipe Martins e soltou o outro rapaz, o Vasques. Porque o que eles estão observando no Nicolas Maduro, eles estão confundindo com o Alexandre Maduro. Eles não sabem mais se é o Nicolas Maduro ou o Alexandre Maduro. Eles estão confundindo as coisas. As coisas estão muito semelhantes. Então, eu acho que isso aqui é muito importante que a gente propague esse vídeo para todas as pessoas. Todas as pessoas. Alguém deu uma ideia legal aqui? Eu botou aqui o querido Tibério, que sempre ajuda a gente. Ele botou aqui o rumo aos 300. Porra, é legal. Dá um real, dois reais, dez reais. Faz o que você puder aí. Escreve aí o rumo aos 300. Seria legal a gente, todos os dias, buscar esses 300. Vamos lá. Da ditadura militar. Eu não planejei vir para a Argentina. Eu só planejei tirar a tornozeleira. Eu tirei, cortei a tornozeleira. O pessoal do CECOP me ligou. E falei assim, onde você está? Falei assim, no mesmo lugar, na mesma rotina, de um ano e meio atrás. Então, você sabe onde que eu estou. Daí, pensei para a Argentina. E aí, chegando aqui na Argentina, cheguei na rodoviária, sentei no banco e comecei a pesquisar para onde que eu iria. E pensar, pedir a Deus um caminho para eu poder fazer. Porque cheguei aqui sem o contato de uma única pessoa. Eu vim para a Argentina em busca da minha liberdade. Para eu retomar, retornar a ter minha vida e ter minha liberdade. Minha integridade física, moral e emocional. Então, o fato do Millet estar aqui poderia ser qualquer outro que defendesse aquilo que eu penso. O primeiro passo para os brasileiros que chegam na Argentina é o pedido de asilo. Eles vão até uma sede da Direção Nacional das Migações, escrevem uma carta relatando o que aconteceu no Brasil e realizam uma entrevista com um funcionário local. A lei argentina prevê que, em casos graves, os requerentes de asilo recebam imediatamente o asilo político provisório, a chamada precária. Todos os brasileiros que pediram asilo na Argentina já obtiveram esse documento por parte das autoridades locais. Em alguns casos, os funcionários argentinos chegaram a chorar ouvindo as histórias relatadas pelos brasileiros. Com esse documento na mão, os exilados políticos têm o direito de permanecer em território argentino, de poder trabalhar, estudar e usar os serviços públicos. E, o que é mais importante para eles, de não serem deportados. A precária garante total sigilo. Sequer o país de origem é informado da presença dessas pessoas e muito menos de seus nomes ou endereços. Ter a precária, todavia, é somente o primeiro passo. As reais dificuldades estão apenas começando. Alguém botou um comentário e falou, Fábio, graças a Deus que o Milley foi eleito. Sim, graças a Deus que o Milley foi eleito. Porque se o Milley não tivesse vencido o sistema na Argentina, não teria para onde ir. E, graças a Deus, as pessoas foram para a Argentina. Graças a Deus. Porque eles sabem que não existe mais justiça no Brasil. E alguém perguntou aqui, Fábio, essa caminha aos 300 através do Pix? Pix ou Superchat? Igual. Se você der um Pix, coloca Pix e bota ali rumo aos 300. E a gente vai chegar aos 300. Pix ou Superchat? Igual. Mas coloca ali, marca ali Pix para a gente ver, tá bom? Vamos continuar. A maioria dos brasileiros vive em condições extremamente difíceis na Argentina. Sem trabalho, sem dinheiro, já que suas contas no Brasil estão bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes, eles vivem em casas sem estruturas mínimas. Na maioria das vezes, em vilas misérias, como são chamadas as favelas argentinas. Rapaz, as favelas argentinas são conhecidas como vilas misérias. Então, os brasileiros, muitos deles empresários, muitas pessoas que estavam vivendo bem, pessoas que estavam criando trabalho, criando emprego, criando riquezas, agora estão vivendo em vilas misérias. É triste, pessoal. É triste. Vamos lá. ...de dinheiro para poder se manter. Que não acha serviço. Tá difícil arrumar emprego. Porque sem documento a gente não consegue, não pode trabalhar. E tá cada dia mais difícil. Visitamos uma dessas casas, localizada em uma vila miséria de La Plata, a cerca de uma hora e meia de Buenos Aires. Aqui, em 40 metros quadrados, moram sete brasileiros, dormindo no chão, em um local com paredes mofadas, esgoto ao céu aberto, sem móveis e sem aquecimento. Em uma cidade onde a temperatura chega a menos dois graus. Alguns brasileiros acabaram morando nas ruas das cidades argentinas, ou em abrigos públicos para sem teto. Um grupo de exilados, tomados pelo desespero, decidiu morar em uma casa em construção, onde sequer havia banheiro. E por semanas foram obrigados a fazer suas necessidades fisiológicas em marmitas de alumínio ou em saco de plásticos, que depois eram descartados. Além disso, há casos de idosos ou de pessoas com doenças que não conseguem obter os cuidados adequados, como é o caso da Marie Leite, refugiada na Argentina há meses. Na minha sinceridade, as pessoas têm que se levantar sem medo, porque isso aconteceu com a gente. Mas eu acredito que vai acontecer com todos lá no Brasil, se não abrirem os olhos. Porque a verdade, ela tem que ser dita, e a lei, a Constituição, pelo pouco que eu sei, ela tem que ser executada. Onde estão as câmeras desse dia 8? Onde que elas foram parar? Nossos celulares, que não voltou para nossas mãos até hoje. Como fica? Eu, que tive um câncer de mama, que tenho esse problema do braço, que eu não posso fazer nada com ele, porque senão eu não seria aposentada há 20 anos. Como que eu estaria ali quebrando alguma coisa lá dentro? Então a verdade tem que vir. Tanto é que eu tenho alopécia. Eu estou há 20 anos assim. Quer mais a verdade? Da onde a gente vai tirar ela? Pessoal, essa aí é de acordo com a Shandoka, uma terrorista. Que ela, que tem um braço que não funciona, uma pessoa que sobreviveu o câncer, ela estava querendo dar um golpe de Estado. Ela iria derrubar as forças armadas, iria derrubar a segurança com um braço só. O braço direito não funciona. Se ele é só com o braço esquerdo, é uma pessoa que sobreviveu o câncer, uma pessoa doente, ela iria dar um golpe dando peteleco. Peteleco nos soldados brasileiros. É isso que ele quer botar na nossa cabeça. É a mesma coisa que o Maduro está fazendo. O Maduro está falando para a sociedade que essas pessoas são terroristas, que querem invadir, e que ele está protegendo as pessoas. A mesma coisa. Por isso que falar de Venezuela, falar de Brasil. Eu acho que eu sou uma das verdades nua e crua do nosso país. A maioria dessas pessoas eram empresários, profissionais liberais, trabalhadores autônomos. Parte do Brasil produtivo que simplesmente foi obrigado a parar de gerar riqueza e fugir para outro país, onde estão tendo uma vida miserável. É que eu estou longe do meu país, né? Não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Eu sou brasileiro. Eu amo o Brasil. Então, isso tem pesado muito. Eu ter que estar fora do país que eu amo, sendo acusado de algo que eu não fiz, tendo que fugir da justiça, uma coisa inconcebível para mim, o pensamento. Isso tem pesado muito. Eu nunca me imaginei numa situação dessa. Um foragido. Eu sempre trabalhei. Isso tem pesado muito. Você pensa um dia em voltar para o Brasil? Sim, é o lugar que eu amo. É a minha casa. É o Brasil que eu quero. Voltar lá para o meu Pantanal, para a minha terra. O maior terreno de hoje é que eu tenho quatro filhos. E desde quando eu fiquei foragido, mesmo no Brasil, eu sempre mandei pensão para sustentar meus filhos. E hoje, se eu comer ou não, não me importa tanto. mas minha maior dificuldade é não poder ajudar meus filhos mais. Eu queria voltar para casa logo. Minha vida normal. Porque esse homem está tirando tudo de nós. todos, todavia, têm uma esperança de poder, um dia, voltar ao Brasil. Cara, é muito triste, né? É muito triste a gente ver o que está acontecendo. E é bom a gente falar de Venezuela, pessoal. Vamos falar de Venezuela. não vamos parar de falar de Venezuela. Isso é um vídeo que que move as pessoas. Você tem que mostrar esse vídeo para todas as suas... seu tio, seu primo, sua família. Tem que ver isso aí. Porque o argumento deles é que essas pessoas iriam dar golpe. Porra, pelo amor de Deus, mano. Quem que dá golpe? Uma senhora com câncer, com um braço que não funciona. Como é que... Quer dizer, essas são as pessoas que a direita escolheu para dar golpe? Sério isso? Pessoas que não conseguem nem andar direito iriam dar golpes? Então, isso é um absurdo total, 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 uma coisa que não faz o menor sentido.